Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série de Dark Souls 2, conversar com esse novo NPC aqui. Interessante, Heal, Mad Heal, Great Heal, Miracle, Replenishment, Caressing Prayer, Forest, Lighting Spirit já, é assim, Homeward e Guidance. Eu já ouviu demais sobre este lugar, o King, o Garne, o Earth. Eu me sinto que, por agora, eles não têm medo de ver o que eles têm. Por que eu preciso de qualquer outra razão do que spread o Gospel? Meu preceptor sempre disse que este art deveria ser compartilhado com o mundo, e assim é o meu único desejo. Mas, às vezes, eu luto para o Borja. É isso. E, sendo aqui, todo mundo só faz isso mais fritinho. Eu esperava que este cathedral seja Boston, mas, sem qualquer coisa, eu tenho que mudar em breve, para um lugar que eu puder ir. Bom, eu vou comprar nada dela agora, meu personagem tem muito pouco, muita pouca fé. Seis. Acho que não vai ser muito interessante agora, não. O preço secreto aqui. Seis. Tchau. 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 E aí, o que você está achando do jogo até agora? Eu estou achando um pouco pior que o primeiro, para falar a verdade. Eu acho que a jogabilidade está um pouco menos fluida. Não sei dizer exatamente qual que é o motivo disso. Está interessante, está bom o jogo. Acho que eu estava um pouco ansiosa para ver nesse jogo uma ligação direta com Dark Souls 1. E até agora parece que não apareceu nada muito evidente, né? É, eu estou achando que está faltando história. No Dark Souls 1, não que a história era jogada na sua cara e tudo mais, né? Mas nesse aqui, sim. Dá a impressão que você está indo para qualquer lugar. Você tem que matar chefe. Eu não sei exatamente qual que é o meu objetivo, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer agora. Simplesmente matar chefes. No Dark Souls 1 você tinha aquela conversa inicial do cara explicando que tinha dois sinos que você tem que tocar. Meio que dava uma direção para você no sentido de qual era o seu objetivo naquela hora. Eu não estou sentindo isso nesse, eu não sei qual que é o meu objetivo, eu não sei por que eu estou aqui. Mas essa... Vamos ver se vai mais para frente e aparecer alguma coisa de interessante. Uma outra reclamação que eu faço é que está muito essa história de inimigo aparecendo por trás quando você vai pegar algum item. Você tem que ficar toda hora preocupando se tem alguma coisa atrás de você. Não que isso seja realmente ruim, mas acho que está exagerado. No Dark Souls, no primeiro, ele tinha dessas armadilhas também, mas elas eram menos frequentes. Até você acabava ficando relativamente confiante, achando que estava tudo bem e podia continuar. E acabava se ferrando justamente por isso, porque o jogo não ficava o tempo inteiro ameaçando você com a armadilha. Exageraram um pouquinho só, né? Na quantidade de armadilhas no jogo. Acho que poderia ter um pouco menos. Mas essa área nova aqui que eu estou passando agora está bem legal. Estou gostando dela. Outra coisa que dava para ver bem na área anterior é que parece que os inimigos estavam sempre em grupos, né? Em dois, em três. E nessa área, felizmente, são poucos os grupos inimigos, né? Sim. É, também, né? Estava dificultando com a quantidade de inimigos, assim. Não tinha nada que assustasse muito você de frente, assim. Mas o que mais fazia você morrer era vários inimigos juntos e armadilhas. É, no Dark Souls 1, parece que você tinha mais oportunidade de chamar os inimigos que estavam em bloco, digamos assim, um a um. Para facilitar um pouco o combate, né? Aí parece que não tem muito como você evitar de chamar todo mundo junto. Olha só um lugar parecido. É um lugar parecido. Eu acho que é um lugar parecido. Nossa, engana bem. E eu estou com muitas ruas comigo, isso não é bom. Não mexeu, né? Não. Agora tem que se preocupar também com a durabilidade das armas, que está bem menor. Interessante. Mas acho que vai deixar uma pressionagem muito pesada. É. É. Tá meio escuro aqui, né? Ah. Olha, é uma bombaia. E um NPC. Vou voltar pra Majora. Até a pose do NPC tá bastante parecida com aquela Firekeeper de Anor. Ah, verdade. Bom, pelo menos a quantidade de equipamentos parece bem maior. Ah, vamos ver. A possibilidade de você resetar os status do personagem deixou eu um pouco despreocupado com relação ao que eu vou aumentar ou não. Tá certo que o item que faz o respect eu não achei, eu só achei um até agora, né? Mas ainda assim, não tô muito preocupado. Bom, o lugar que eu tô indo agora ainda é antes do lugar, depois do Pursuer lá. Então eu vou continuar por ali mesmo. Nossa, o frame hit ficou rápido aqui. É uma mulher com máscara de um cara barbudo. Oi. Puxa vida. Puxa vida. Demora pra mudar a fala e quando eu vou apertar o X eu acabo cortando. E aí Pelo jeito vai servir de solar esse NPC. Eu vou conseguir chamar ele Bom, já deixou claro que vai Ser útil Como sumum, né? Sim No man's worth Ah, tá vindo um negócio na minha direção Nossa, o inimigo calculou a minha trajetória Nossa, o que que eu fiz? Morri Legal Nossa, vai curtir A gente acabou de falar que estão exagerando Na quantidade de inimigo junto Pois é Mas é pra ser difícil, né? Tem que reclamar O bigode ainda tá aqui Tem que prosseguir com cuidado A dor é que tem um inimigo chato ali Atirando flecha Como é que eu vou enfrentar o resto Com um cara atirando flecha em mim? Nossa Cadê que eles... Ah Foi só chamar Nossa Ah, eu tenho vulnerabilidade sim Enquanto tô dando backstab Eu achei que não tinha Ouvi falar Antes do lançamento Que não ia ter mais isso Quero ver se aquele escudo que eu peguei é bom Antes vamos... Quero ver quando encontrar o meu primeiro mímico Ahn... Não Horrível Parece que nesse jogo vai ser difícil de encontrar escudo que defenda 100% de dano físico Eu tô achando que só os escudos grandes vão defender Posso vir aqui, né? Eu acho que sim Ah... Poxa vida O que é isso que ele joga em você? Não é nada explosivo, né? É Realmente Joga prato em você O inimigo grega Ah, o que é isso? Que horror, o que é isso? Tem cara de que agarra Bom, já respondeu a sua pergunta Já Ah E ele dá... Bleed? Nossa Diminui aí, Bleed? Dark Pine Resin Uau Tem algum encantamento diferente nesse aqui agora? Tem aquele tipo novo de magia, né? Dark to Right Hand Ah, tá O elemento de Rexes, né? Isso Eu nem sei como funcionam essas Rexes ainda Ah, que susto Ok Aqui Fui eu que fiz esse barulho E aquelas 15 Blood Stains Naquele mesmo inimigo, hein? Provavelmente porque se você avançar Opa Ah E ele vem? Eu acho que alguém vai atrás do seu, mas... Porque senão ele avançaria, né? Sim Essa espada tá boa Tá muito útil essa Great... Essa Bastard Sword aqui Bastard Sword Desculpa a minha pronúncia Opa Ah Descobrimos São dois inimigos ou três? Eu acho que são três Fora que você matou ainda, né? É Tem uma barreira invisível ali Eles não conseguem passar Será que aqui eles veem? Oi Nossa Tem inimigos mais humanos nesse daqui, né? Ah, é o cara da bomba Ludmonds Que tinha mais inimigos humanos, né? Sim, sim Será que todas essas alterações que eles fizeram Que são parecidas com algumas características do Dimonson São propositalmente referências ou não? Olha, cachorros É... Não sei... Ele tem uma mistura, né? Dos dois jogos Eu achei ele... Que tem vários elementos do Dimons e do Dark Souls A questão de sub-level na mulher, lá... Aquela é obviamente uma referência Não tem nem o que falar, né? Não sei se uma referência, né? Mas sim um... Bom... Acho que eles quiseram trazer de volta alguns elementos Que eles acharam interessantes do Dimons Que as pessoas gostavam Não sei Sério que aqui não tem nada? Aqui também não Saiu algum inimigo daqui Eu não vi Vai pra você tentar fugir E ficar cercado lá em cima Mais bloodstains, mais bloodstains As pessoas morreram aqui Ah, tá Um, mano Faz te mangançado Ok, que o nome é Que ele tem um Sua Combo Diferente Em Copa Co Ne É Mais um ali. Engraçado, a pessoa está morrendo e continua atacando. Que droga, me acertou. O que é aquilo ali? Está tomando uma caneca. Será que é um NPC? Tomara, né? Você pegou um item, acho, chamado emit force. Ah, então é um miracle. Isso. Nossa! Que legal! Ah, não! Tem dois ali. Quase! E agora, hein? Achei a barreira invisível deles. Está confuso? Ah, caiu um. Só ele que já estava morrendo. Pessoas que descobriram que caiu um lá de cima. Ah, não. É, aí é um bom lugar para morrer. E aqui, diga que é um NPC. É um NPC. Tem bastante NPC, não? Ah, eu acho isso legal. Não. Não, isso é bom. Não, isso é bom. Poison arrow. Poison arrow. Poison throwing knife. Poison throwing knife. Poison pine resin. Interessante. Se os inimigos daí forem suscetíveis a poison, fracos contra poison, é bem interessante, né? Sim. Agora que eu vi que tem céu. Ah, jura? Sim. Nossa, isso é muito bom. Inclusive, eu peguei uma moeda uma hora. Ah, não. Imaginei que seria para vender, mas não. Bom, dá para vender equipamento. Nossa, venderei tudo que tenho. Desde quando tem esse machado aqui. Ah, tá. O Knight Albert. Ah, interessante. Bom. Nada que me interessa agora. E uma Bloodstain aqui. É, tem um chest bem do lado dele, né? E é bem diferente. É uma mímite. Não. Na verdade, acho que esse chest é mais parecido com o do Dark Souls do que do Dark Souls 2, né? Sim. Olha. Uma pequena espada. Nossa. Levinha pelo jeito também. Acho que eu preciso um pouco mais de... É uma Ultra Great Sword. Cadê a minha? Eu já esqueci qual vai ser o Sword... Eu já esqueci qual vai ser o Sword... Aqui. Eu vou tentar enfrentar. Não. Bom. Ah, não. Ah, não. Olha lá. É... É... Não vou fazer isso. Deixa eu ver se eu bater mais uma vez. Ah. Ah, que estranho. Rubbish. Se morre por nada. Dá pra... Quebrar a baú. Mas aquilo não é um Mimic então? Não. Quer dizer... Provavelmente deve ter alguma armadilha lá. Alguma coisa. Eu não faço ideia. O cara não morreu. Não pareceu que ele foi agarrado e mastigado que nem os Mimics faziam no Dark Souls. É, e realmente não tem muita Life Jam no jogo. Eu achei que... O fato de ter Life Jam ia deixar... Meio fácil. O que que eu fiz? Ah, tem um navio fantasma chegando. Prepare suas Transcend Curses. Eu acho que eu vou voltar pra Bonfire. Alguém. É... 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 Arrainal partiu... Que brincadeira de boatemaster... Mano seis vezes...